E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E antes de começar esse vídeo, meus amigos, já deixa aquele like! E se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não estar perdendo mais nenhum vídeo! Mas que barbaridade, tchê! Olha só pessoal, a pedido do nosso amigo Fazendinha de Brinquedo São João, A gente vai estar treinando o nosso cachorro guri aqui para estar tocando as ovelhas, pessoal! Isso mesmo! Ele vai ter que estar tocando as ovelhinhas aqui para dentro desse cercado, meus amigos! É isso aí! Vamos ver se o guri vai conseguir, pessoal! São seis ovelhinhas e o guri vai ter que estar tocando elas para cá, então! Como vocês podem ver, o fazendeiro já está ali com guri a guri! Mas quem que vai tocar as ovelhas vai ser o nosso amigo guri Então vamos se preparar que o fazendeiro já vai estar falando com o guri ali Para estar tocando ele, então bora para o vídeo Muito bem meus amiguinhos, olha só o guri tocou todas as ovelhinhas aqui para dentro do cercado pessoal O guri está bem treinado meus amigos, só que o carneiro não gostou e acabou correndo ele Olha aqui onde que o carneiro está pessoal, o carneiro está bem aqui na cerca e acabou correndo o guri lá para o lado da estrada pessoal Mas que barbaridade, que coisa séria e o fazendeiro está ali Pelo menos o guri conseguiu tocar as ovelhinhas pessoal, até o carneiro ele colocou lá, só que o carneiro acabou correndo ele pessoal O guri ficou latindo demais ali e o carneiro não gostou meus amigos Então tá pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima, tchau